Tem informação de Grupo City no Bahia, na Bahia, em Salvador. Foi avisado e saiu informação sobre isso. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre isso, sobre outros detalhes e também um pouco mais sobre captação de novos atletas, de novos talentos pelo Bahia. Mas antes vamos fazer o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo, que ajuda muito na ativação do conteúdo do YouTube, pega este vídeo e recomenda para muito mais pessoas e também te recomenda muito mais vídeos como este aqui, futebol, mercado da bola, mais vídeos de Bahia. Enfim, deixa o teu like para o YouTube ver que tu quer mais conteúdos como este e te recomendar mais conteúdos como este aqui. Eu sou o Dylan e eu vou falar um pouco agora sobre novidades em relação do Grupo City com o Salvador. Bom, ontem o Bahia conseguiu um belo de um triunfo, está conseguindo inibir os seus adversários quando tem o resultado, e isso é muito importante, isso mostra uma construção muito grande do time do Bahia. Guilherme Benintani abriu uma empresa para assessorar clubes. Informação do Globo, que vai ser a Esquadra Esportes, ainda não está ativa porque ele é presidente do Bahia, mas ele mesmo já havia falado, ele vem falando sobre isso, ele já geriu outros negócios ao longo da sua carreira profissional e aparentemente vai ficar mais tempo no futebol. E é um cara que tem uma experiência absurda, a gente pode aqui discordar de algumas decisões ao longo do trabalho do Benintani, ao longo da gestão do Benintani como presidente do Bahia, eu mesmo já questionei algumas aqui no canal. Acho que para a história daqui a 20, 30, 40, 50 anos, a gestão dele vai ser vista muito mais positiva do que negativamente. Acho que o fato de ter... Caiu, mas recolocou o time na Série A, manteve o time durante uma pandemia, o que é muito difícil, conseguiu manter, conseguiu passar por um momento muito complicado e conseguiu entregar a gestão dele com o clube na Série A e com o Grupo City, que tem tudo para mudar a história do Bahia. Então acho que ele vai entrar mais para o lado positivo do que negativo da história e cá entre nós gerir um clube de futebol, ser presidente de um clube de futebol não é tarefa fácil. A gente fora, pode criticar, ele assume o cargo, ele está pronto para isso, mas é também da gente entender que não é uma tarefa fácil. Obviamente haverá erros, obviamente haverá equívocos. Não existe trabalho perfeito. Está mais nesse nível de pressão, nesse nível de responsabilidade. De fato, a gente deve viver o Benintani mais tempo no futebol. O Ferran Soriano fez diversas visitas e reuniões em Salvador, na Bahia, enquanto esteve no Brasil para fazer a coletiva lá e tudo mais e assinar o contrato com o Bahia. O Jornal à tarde trouxe a informação que o Grupo City recebeu aval para gerir alguns campos em Salvador. A OGE, o Ferran Soriano, já havia falado sobre isso, viu alguns campos, estava para melhorar, tinha tecnicamente bons garotos, mas jogando em campos ruins. Bruno Reis, prefeito de Salvador, falou ao jornal, recebeu o CEO do CIT, o CEO do Bahia, presidente do Bahia, diretor de futebol do Bahia, e nessa reunião ficou ali acordado que a prefeitura vai fazer um mapeamento de alguns campos, cerca de 10 campos vão fazer um mapeamento, onde o CIT vai ali optar por como vai gerir, a prefeitura vai fazer uma requalificação dos campos, e aí eles vão assumir o projeto esportivo, com escolinhas e tudo mais, equipamentos, melhorar de fato a prática do futebol nesses campos, com o intuito, obviamente, de trazer novos talentos para o Bahia no futuro. E também foi falado pelo Ferran Soriano, que não quer que uma promessa do futebol baiano passe no futebol sem passar pelo Bahia, que ele quer que o Bahia esteja mais pronto para receber os atletas na Bahia, em Salvador. E aí eu já vou trazer um gancho, quando eu trouxe isso, um vídeo, eu fiz um questionamento aqui, algumas pessoas não entenderam, acho que outras fingiram que não entenderam para comentar um comentário lacranto. Explicando meu ponto de vista, quando eu falei, pensem quais jogadores o Bahia revelou nos últimos anos, não foi que eu não sei, ou que não tem muito, pelo contrário, pensando em jogadores que atuaram no mais alto nível do futebol mundial. Tem o próprio Daniel Alves, que está preso, um jogador que começou no time do Bahia, o Talisca, que chegou nesse nível, de ser especulado para jogar uma Copa do Mundo com a seleção brasileira, o Becão, que a gente pode colocar, o Dondinésia é um meio de tabela na Itália, mas tudo bem. O que eu quis, o meu ponto sobre isso foi, são poucos jogadores, deixa eu pegar um passado recente, são poucos jogadores que se revelam nesse nível. Por uma questão óbvia, são os melhores jogadores do mundo. Jogadores para jogar uma Champions League, a partir do momento que passa das frases de playoffs, passa a ser 32 times. São poucos jogadores, no total de jogadores do mundo, que são formados, que vão chegar nesse nível na sua carreira. Mas muito pouco, é isso aqui, isso aqui, do que são os jogadores profissionais de futebol. São muito poucos. Então, é normal que todos os clubes revelem poucos. Meu time, o Inter, o passado recente, o Alisson, o Fred, que já veio pra cá no sub-17, sub-20, eu até nem lembro mais. O Alisson, o Fred, eu acho que, cara, o que eu me lembro, para mais ou menos por aí. Jogadores que chegaram em seleção, se eu for olhar o time do Grêmio recentemente, o Arthur, o Pepe daqui a pouco comporta bem. Enfim, são poucos jogadores que são revelados nesse nível. Se a gente for pegar para o recorte de Champions League, times que jogam ali, o playoff de Champions, que estão numa UEFA, a gente vai chegar em uns 200 times, mais ou menos, que estão ali, ou são do mais alto nível, ou podem chegar, uma temporada sim, uma temporada não. Então, são poucos jogadores que são revelados nesse nível. Enfim, não tem nenhuma base do mundo, que revele a cada ano, a cada geração, 10 dos caras que vão ficar entre os melhores do mundo. Nenhum Barcelona revela isso. 2000, 2001, 2012, 2013, 2014, 2005, o Barcelona revela. Cada um tem 10, 15 caras ali, prontos, que vão no longo prazo, ser os melhores jogadores do mundo. Não existe. Nenhuma base no Brasil faz isso também. O meu ponto, algumas pessoas não entenderam, vou tentar explicar melhor agora, mas eu vou fazer um vídeo mais específico sobre isso, é que esses caras, beleza, é difícil aproveitar, é difícil ficar com eles. Mas tem vários outros jogadores, o número de jogadores do mundo é muito maior do que isso. Tem muito cara que vai lá, bate e volta, e aqui vai muito bem. Eu citei no vídeo, Ayrton Lucas, Gerson e o Gabigol, dois caras da base do Fluminense, uma das melhores do Brasil, e um no Santos, uma das melhores do Brasil também. Bem, esses caras, se eles fossem revelados no Bahia com o Grupo City, eles seriam batidos, voltados e jogados no Bahia. E, pô, não disseram os jogadores, o Ayrton Lucas, o Gerson e o Gabigol, jogadores de seleção brasileira, jogadores ali do radar de seleção brasileira, próximos a esse nível de competição, o Gabigol é um jogador com um gol em três finais de Libertadores. Não é legal ter um jogador assim no elenco, um jogador que vira pra cima do River, numa Libertadores, decide, e outra, pô, o torcedor passa a vida inteira esperando por isso. Eu vi isso duas vezes, foi legal, o Sobis fez isso com o São Paulo, nossa, foi muito legal. Enfim, o torcedor passa a vida inteira esperando pra ver isso. E eu acho que é isso que o Bahia vai conseguir proporcionar nos seus times no futuro. Ter jogadores que, beleza, um Hendrick não tem como segurar, um Vinícius Júnior não tem como segurar, mas não é toda hora que esses caras são revelados. É muito difícil revelar esse tipo de jogador, mas tem toda uma imensidão de jogadores muito bons pra jogar no futebol brasileiro. Os caras que vão ir lá, vão bater e voltar. Só que eu falei do Hendrick, a gente pode aprofundar um pouco mais pra base do Palmeiras. Vamos olhar, o Palmeiras que é outra base muito forte, tá revelando muitos jogadores, baianos inclusive, vamos pensar que o Bahia revelou, o Ayrton Lucas, o Gerson, o Gabigol, tá revelando o Hendrick, e revelou o Arthur, o jogador que atuou no Bahia, que saiu pra Palmeiras, que saiu do Bahia, vai, vem de Bragantino, agora o Palmeiras comprou de volta. Se esses cinco fossem revelados no Bahia, com o Grupo City, o Hendrick não ia ficar. O Hendrick ia lá pro Manchester City, daqui a pouco não der certo até se voltar. Mas os outros quatro, de repente, o Gabigol, o Ayrton Lucas, e acho que pode ter na Europa voltar, o Arthur de repente não teria nem ido, teria ficado. O fato é que tem vários jogadores, que podem ser revelados pelo Bahia, que vão ser muito bons, mas que não vão ser do mais alto nível do futebol europeu. Tá tudo certo? Porque são raros esses caras. Dentro da imensidão de jogadores de futebol, dentro do que os times do Brasil de seriado, as boas categorias de base do Brasil, revelam, esses caras são minoria. A maioria não é esses jogadores. E tem uma parcela muito boa, que serve, que é útil pra jogar e jogar muito no futebol brasileiro sul-americano. E com o grupo City, o Bahia vai ter condições de manter esses atletas daqui a pouco, como tá no próprio grupo. Se eles forem, e se não derem certo, vai ser mais fácil eles voltarem. Por exemplo, se o Gabigol fosse revelado pelo Bahia, aí o Gabigol foi lá pra Inter e pro Benfica. Vamos dizer que ele fosse pro Manchester City e pro Girona. Não conseguiu jogar, não foi bem, ele não voltaria pro Santos, ele voltaria pro Bahia, se fosse um jogador do Bahia. O Gerson foi lá, foi pra uma primeira Eurotrip, não deu certo, voltou pro Flamengo. Depois foi pro Olympique de Marseille, não deu certo, voltou pro Flamengo. Nessas indas e vindas, se ele fosse jogador do Bahia na Grupo City, voltaria para o Bahia. Então é sobre isso, né? O Arthur Lucas foi lá pra Rússia, voltou. E com o Arthur, de repente, tivesse ido pro Girona, voltasse. Então é sobre isso que eu tô falando, sobre toda essa imensidão de jogadores que daqui a pouco não estarão prontos pro mais alto nível, que é difícil realmente revelar, porque é o mais alto nível, obviamente é difícil, os melhores jogadores do mundo são os melhores jogadores do mundo por um motivo, mas tem vários outros caras que são muito bons. E o Bahia em segundo na hierarquia no Grupo City, eu acho que vai ser muito benéfico pro Bahia, principalmente os jogadores que ele revela. Mas eu vou fazer um vídeo mais específico sobre isso, eu vou dar uma estudada melhor, quero olhar bem os jogadores que o Bahia revelou, os jogadores que o Bahia contratou, o Gregory, por exemplo, jogador que o Bahia contratou do time B do Santos, eu acho que o Gregor teria ido pro New York City, teria ficado no Bahia até então, pode mais pensar nesse time aí, Ayrton Lucas, Gregor, Gerson, hipotético, 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 Arthur, entregar do gol, é nesse nível de time que eu acho que o Bahia vai ter no futuro. Mas eu vou fazer um exercício melhor, pegar jogadores que o Bahia revelou, jogadores baianos que foram revelados por outras equipes que não passaram pro Bahia ou que passaram pro Bahia e não foram aproveitados, enfim, eu quero fazer uma pesquisa sobre isso e tentar aqui imaginar como seria o time do Bahia hoje se já tivesse o grupo CIS pra gente ter uma ideia do que pode ser esse Bahia no longo prazo. Mas enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acham, o que vocês esperam aí do futuro do Bahia e dos futuros jogadores do Bahia com o grupo. Entendeu agora? Não tinha entendido antes. Entendeu também, né? Vamos dizer, teve o busque conhecimento, mais fácil que isso, não sei qual, é só se eu desenhar aqui na parede. Enfim, comenta aqui embaixo a sua opinião, muito obrigado por ter assistido aqui nesse vídeo, até o próximo, um salve e tchau, tchau.